Pois não, pois não. Vamos lá? Falar aqui com os principais homens hoje trabalhando nessa diretoria da Portuguesa. A gente não cansa de fazer esses eologias no ar. Vem trabalhando intensamente, um trabalho árduo, a gente sabe, que vem fazendo à frente da Portuguesa e os frutos vão sendo colhidos, né, Sodate? Primeiramente, te dar os parabéns. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, vários patrocinadores sendo adquiridos, vários trabalhos de marketing. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, Bruno. Boa tarde a todos, valeu pelas palavras, Rossano. O trabalho é árduo mesmo. A gente está aí praticamente todos os dias atrás de coisas melhores para a Portuguesa e graças a Deus aí toda essa credibilidade que a gente vem ganhando vem facilitando bastante, né? Então essa chegada dos novos patrocinadores aí foi realmente colher o fruto do que vinha sendo plantado, né? Fala um pouquinho desse evento do dia 15, como que vai funcionar. Torcedor da Portuguesa está aqui ao vivo, nossa audiência é fantástica. Torcedor, alguns não sabem, não estão sabendo como que vai ser o evento, muitas coisas boas estarão em jogo nesse dia, o Dia do Amistoso da Portuguesa. Pode falar detalhadamente sobre esse evento, o horário é tranquilo, o horário é nosso, dá para você explicar direitinho para o torcedor saber como que vai fazer Sodate. A gente até edita, depois dos nossos estúdios da Sodate News, essa parte do Bruno falando e a gente coloca em todas as redes sociais, porque são muitas as dúvidas. Como que vai ser esse dia 15? Cobre ingresso, não cobre, o que vai ter? O Bruno vai falar agora para todo mundo. Bom, vamos lá. A data a gente pensou em fazer no dia 9, mas por conta de até preparação de equipe, né? A gente conversou com a comissão técnica, então ficou definido para o dia 15. Porque dia 9 é o dia dos 50 anos do Carindé, mas por conta de logística a gente está fazendo no dia 15 de janeiro. O evento vai começar a partir das 9 horas, quando a gente abre a loja, a Somos Luz Store, para colocar os novos materiais à venda, camisa 1 e 2 da temporada de 2022. E depois, próximo ao meio-dia, a gente abre a praça de alimentação, vamos ter foodtruck, algumas barracas de churrasco, comidas típicas, enfim. Por volta das 16h30, se eu não me engano, abre os portões do estádio, né? E às 17h30 a gente começa as apresentações dentro do estádio. Então a gente vai ter a apresentação do elenco, a gente vai ter uma grande festa. Eu não quero falar os detalhes aqui, porque eu quero levar a surpresa para dentro do estádio. Quem vai estar lá vai curtir esse momento. A gente está preparando uma grande surpresa para o intervalo, isso ninguém sabe, mas eu estou abrindo aqui. Então no intervalo a gente vai ter um negócio também muito legal. E é isso. Então a apresentação dentro do campo, o ideal é que todo mundo chegue a partir das 5h30 da tarde. Algum detalhe que você queira falar do trabalho que está sendo feito, que de repente não foi divulgado, alguma coisa para chamar a torcida, para comparecer. O microfone é seu, fica à vontade, Bruno. Obrigado. Então, os ingressos, a gente bolou algo aí de R$ 5,00 mais um quilo de alimento. O quilo de alimento sempre é obrigatório. A gente, junto ao Departamento Feminino de Responsabilidade Social, fez uma parceria com o São Paulo, que está fazendo uma campanha, o SOS Chuvas, para fazer a doação de alimentos para a Bahia. Então, a gente conseguiu fechar com eles e toda a arrecadação desses alimentos serão doados, junto ao São Paulo, para a Bahia. Ou seja, o torcedor da Portuguesa tem duas coisas maravilhosas para ver no dia. O time jogando e, de quebra, vai ajudar o pessoal que está lá com o problema. Exatamente. Fora que pode ter a oportunidade de participar de sorteio dentro do estádio. No intervalo, a gente vai fazer a ação, antes e depois do jogo. Quem é sócio-torcedor vai ter um benefício muito bacana que em breve a gente vai divulgar também. Então, a gente quer fazer essa data, uma data inesquecível e que fique para a história aí. Assim como lá atrás, na inauguração, fizeram algo muito legal, e a gente espera chegar próximo disso. Saudate, ao vivo aqui na Saudate News, o Bruno está conosco. Quer fazer a sua pergunta para ele, Saudate? Já coloca a escuta nele agora. Maravilha, maravilha. Esclareceu tudo direitinho aí. Vamos reprisar durante as lives. Está na sua escuta, Saudate. Está na sua escuta. Está na sua escuta, Bruno. Pode fazer. Obrigado, Paulo. Obrigadão. Valeu. Obrigado, Paulo. Para que agora venha o acesso em campo para completar esse sucesso fantástico fora de campo, né, Bruno? É, exatamente. O campo a gente não tem muito impacto, mas fora de campo a gente está trabalhando bastante aí para trazer a portuguesa de volta. Chegando o acesso, acho que coroa tudo isso que a gente vem fazendo. Fechou, Saudate? Pode liberar o Bruno aqui? Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Valeu. Bruno falou com a gente, Saudate.